Uma equipe da polícia militar estava passando ali pelo Parque Tremendão quando percebeu o pessoal correndo, gritando, pedindo ajuda porque uma casa estava pegando fogo. A gente vai contar o que aconteceu. Quem vai falar comigo é o subtenente Wesley. O que aconteceu? O que essas pessoas diziam? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos que estão assistindo a Rede Record. Então, essa corrente se deu com a equipe em patrulhamento na área do 13º Batalhão, no Parque Tremendão onde foram informados por vizinhos que numa residência estaria pegando fogo já com grandes proporções das chamas. E de antemão, a equipe, por ser um declive, já visualizou as chamas e fizeram o quadrado no quarteirão onde conseguiu optar pelo arrombamento da residência, fazer o adentramento e conseguiram evitar que fosse uma tragédia maior a vez que tinha um botijão de gás que o fogo estava prestes a atingir esse botijão. Bom, tiraram esse botijão de gás, conseguiram arrebentar ali o portão para tentar entrar, é claro, já que o morador não estava lá. E qual foi a situação? O que ficou queimado? Não tinha mesmo ninguém dentro de casa. Correto. A equipe fizeram o adentramento e visualizou que não tinha morador na casa. E eles fizeram, retiraram o bujão para que a proporção do incêndio seja maior e começaram a apagar o fogo. Até então, juntamente com os vizinhos que colaboraram também, começaram a apagar o fogo até a chegada do corpo de bombeiro. Agora, subtenente, a gente faz um alerta aqui com relação a essas queimadas, a gente tem visto isso demais. Mas, na verdade, esse fogo foi parar dentro da casa porque um lote atrás estava pegando fogo, né? Com certeza. Dessa fuligina aí, dessa área verde que estava pegando fogo próximo à casa, passou por essa residência. E se não fosse o trabalho dos policiais militares, com certeza a história seria outra. Ressaltando também, Natália, essa não é atividade fim da polícia militar, porém, os valorosos guerreiros aí não se obistem de estar salvando vidas ou que seja de terceiros ou qualquer pessoa. Então, vamos lá.